Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games da área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, vamos aí com promoção. Coisa que vocês tanto amam, coisa que vocês tanto gostam, que acontece aqui no canal. Todo domingão. Um resumo do que tem de melhor na PSN Store para Playstation 4 e Playstation 5 nesse exato momento. E temos aí um copilado de promoções. Já que temos promoção em dobro para assinantes da PS Plus. Além, é claro, de Days of Play e outras promoções que estão vigentes. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, quais são os jogos, cavalo moleque, que vocês podem pegar agora. Pelo melhor preço histórico, já vai deixando aquele seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link e se inscreve. Não esquece de ligar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então bora lá. Então meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido para vocês. Está rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer a diversos prêmios. Primeiro colocado ganha PS5 ou 4 mil reais no Pix. Segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix. Terceiro colocado ganha o Milão. E ainda temos 5 ganhadores que poderão ganhar com o bilhete premiado. Cada um desses ganhadores pega aí 500 reais na mão. Então com o bilhete, tu pode sair com 4 mil reais no Pix, ou então tu pode sair com 500 reais. Tu pode sair com um PlayStation 5. Depende da sua sorte. Um felizardo já foi sorteado. O comprador do número 2222 já está com o seu prêmio em mãos. Então meus amigos, é muito fácil. Clica aí. Primeiro comentário fixado. Sorteio realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Budo Game do canal Displays. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. Bem, vamos começar aí de maneira completamente cavala moleque. Já que Resident Evil 7 Biohazard está aí com o seu melhor preço histórico. De R$ 99,50 você pode comprá-lo agora por R$ 39,80. A Capcom fez a boa e trouxe vários títulos de Resident Evil, conforme vocês vão poder ver aqui nesse vídeo, com um preço espetacular. E o Resident Evil 7 é basicamente o renascimento da série no estilo Survival War, né? Após anos e anos e anos, onde você ficou refém. Eu falo refém assim na brincadeira, mas que a galera ficou meio pistolaça com o fato de que os jogos estavam bem ali no limiar, né? Do ação pura, a gente teve um retorno aí ao horror, ao terror que tínhamos na geração do Playstation 1 e Playstation 2. E agora temos aí Resident Evil 7 com o melhor preço histórico, promoção correta é o dia 20 de junho. Esse daí que nos trouxe novamente a sensação de jogar um Resident Evil. Seguindo temos ele, Monster Energy Supercross The Official Video Game está custando R$ 9,95. Menos de R$ 100 por um jogo de corrida bem divertido, onde você vai pegar a sua motocicleta, cavala, moleque, e curtir as insanas corridas do estilo Cross Country. Como assim? Bem, basicamente, meus amigos, o Cross Country é uma versão diferente, porque não são pistas planas, né? Então você vai ter ali pistas sinuosas de terra, e as motocicletas são próprias também para esse estilo de pista. Recomendo demais, ótimo preço, 90% de desconto, oferta que vai estar no dia 26 também. E temos também, é claro, o pacote triplo de Resident Evil. Sim, isso aqui que é promoção boa, viu? Presta atenção. De R$ 250, o pacotão está custando R$ 62,37. Você vai ter acesso a nada mais, nada menos do que Resident Evil 4, Resident Evil 5 e também, é claro, Resident Evil 6. São três jogos nas suas versões remasterizadas, com todos os DLCs, trajes e expansões que foram lançados para esses três jogos. É uma experiência antes nunca vista, onde três jogos da série Resident Evil são lançados de forma única. Mas, porém, né? Contudo, você tem três platinas diferentes. Resident Evil 4 vai te dar uma platina, Resident Evil 5 vai te dar outra platina, Resident Evil 6 vai te dar outra platina. Recomendo muito, jogaços aí disponíveis para vocês. E temos também, é claro, o A Plague Tale Innocence, exatamente. Que para assinantes da PS Plus, está custando apenas R$ 59,95, o melhor preço histórico também. De R$ 200,00, está com 70% de desconto agora, basicamente, para quem assina a PS Plus até o dia 27 de junho. Caras, amo A Plague Tale, é um jogo fenomenal. Graficamente é lindo, a história é muito boa. E esse daí é um jogo que marcou época, né? Lembrando que essa daqui é a versão de PS4 e a versão de PS5, tá ok? As duas ações estão incluídas aqui. Por que eu falo que marcou época? Porque, apesar de não ser o maior estúdio de todos, quando a Focus Entertainment acabou lançando esse game, fez um boom, né? Pelo fato de contar uma história de uma maneira que poucos estúdios conseguem fazer, né? A história aí de Amicia e Hugo, né? E eles têm que sobreviver ao mesmo tempo que procuram saber como confiar um no outro. O jogo, ele é fenomenal, recomendo demais, ótimo preço. Tá valendo a pena demais. E temos aí também, é claro, o Resident Evil 4 Remake, que também já tá com um baita de um descontinho, né? Lembrando que esse jogo foi lançado no ano passado, fez um sucesso enorme. Tá aí com 25% de desconto, custando R$ 149,62. Vale lembrar que ele custa R$ 200,00 geralmente, tá com um preço muito bom. Tá a recomendar décimo pra todo mundo aí pegar nesse exato momento. Pulando agora, vamos para Death Stranding Digital Deluxe Edition, a versão de luxo do Death Stranding. Caras, de R$ 250,00 por apenas R$ 99,80. Quem quiser jogar Death Stranding 2, agora precisa de zerar 1. E se não tiver jogado 1, então, mais importante, jogue agora. Tá aí, R$ 250,00, R$ 99,80. Jogo fenomenal. Te coloca aí numa das mais mirabolantes sagas criadas por Hideo Kojima, que pra quem não sabe, é um gênio dos videogames. Eu recomendo demais, tá com ótimo preço. Mais de 53 mil avaliações, mais de 84% das pessoas dizem que é um jogo nota 5. Recomendo demais. Quando eu falo nota 5, é de 0 a 5, tá ok? Essas notas aqui. Lembrando que essa versão especial vai trazer vários itens extras dentro do game, além de bônus como avatares, músicas e também, é claro, um documentário que é liberado somente pra quem tem essa versão mais cara. Seguindo aí, temos Assassin's Creed Odyssey, o Ultimate Edition, que tá aí de R$ 300,00 por apenas R$ 59,99. A vantagem, meus amigos, é que comprando essa versão Ultimate, você vai comprar não um, mas três jogos, né? Porque ao comprar a versão Ultimate, você recebe como bônus o Assassin's Creed 3 remasterizado e o Assassin's Creed Liberation remasterizado. Além do mais, você tem aí o pacote deluxe, o parte de temporada, dois arcos importantes da história, missão bônus do dia 1, tá ok? Então, de R$ 300,00 por apenas R$ 59,99, é um ótimo preço pra vocês poderem curtir de montão esse que é um dos melhores Assassin's Creed já feitos. Ó, história de Alexis e Cassandra, porrada comendo, Grécia Antiga, você vai ter tanto inimigos humanoides, característicos na nossa saga sagrada do Ubisoft, quanto também, é claro, vários contos mitológicos, tá ok? Recomendo demais Assassin's Creed Odyssey Ultimate, tá com o melhor preço histórico nesse exato momento. Seguindo aí, temos o WRC eSports Edition, exatamente, de R$ 49,50 por apenas R$ 4,95, ótimo preço. O que vocês compram com R$ 4,95, meus amigos? O que vocês compram? Não compram nada. Agora vocês podem comprar. Ótimo preço, recomendo muito, tá valendo muito a pena, jogo de corrida. Tem multiplayer online disponível com até 8 jogadores simultâneos, tem jogo offline disponível, tem muita coisa pra se fazer. Modo aprimorado para o PS4 Pro, recomendo demais, jogão aí com preço fantástico pra quem gosta de jogos de corrida. Por último, nome mais importante, temos ele, Ghost of Tsushima Director's Cut, tá aí com o seu melhor preço histórico de R$ 300,00 por R$ 98,96, exatamente. Quem nunca jogou Ghost of Tsushima tem que jogar. É, com certeza, um dos melhores jogos da Playstation para a geração do PS4. Ele é fenomenal, maravilhoso, tem modo aprimorado para o PS4 Pro, tem modo do PS5, ele é compatível com até 4 jogadores online simultâneos no modo multiplayer Legends, além de ter todo o modo offline que é maravilhoso com o Jin Sakai, o Destruidor de Mongols. Eu nem sei como que eu posso falar isso no YouTube sem tomar strike, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Então, tá valendo muito a pena, recomendo demais, versão do diretor, o Ghost of Tsushima tá com um ótimo desconto. Caras, eu amo esse game, recomendo demais que vocês peguem, joguem e aproveitem. Inclusive, eu acho que isso daqui é, com certeza, a espinha no pé da Ubisoft no exato momento. A Ubisoft não vai conseguir lançar um jogo tão bom quanto o Ghost of Tsushima. Só escuta o que eu tô dizendo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs pra mim que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou do Aginga, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho